Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque este que vos fala infelizmente ultimamente não tá muito bem. Bom, primeiro eu queria pedir desculpa pra vocês aí pelo desabafo que eu tô até fazendo no começo do vídeo e também por o canal tá um pouco parado, tá gente? Como vocês sabem, eu trabalho com venda de games, essa daqui agora é a minha atividade principal, única e principal atividade, tá? Que envolve muita coisa, gente, e que infelizmente dá muito problema. Antigamente eu tinha um sonho, né? Quem nunca teve um sonho de trabalhar com videogames? Mas a gente queria, na verdade, era usufruir deles, né? Porque trabalhar com videogames é um trabalho normal como qualquer um outro. E o que dá de problema, gente, vocês não tem noção. E eu tô há muito tempo lidando com muitos problemas, muitos estresses e muitos prejuízos. Grandes, grandes mesmo. Então isso não tá me fazendo bem. Eu, assim, quando você trabalha na internet, online, na hora que... Enquanto você tá acordado, você tá trabalhando. Eu não consigo ter... Assim, é uma coisa que afeta todas as suas áreas, né? A sua vida familiar, a sua vida conjugal, entendeu? Todas as vidas, emocional. E, cara, eu tô bem ruim ultimamente. Eu tô, acho que até com depressão. Eu venho passando tanto estresse que chega a tá me dando um negócio, assim... Parece que tem uma bola de bilhar, assim, no meu esôfago. Que fica apertando, dando pressão e eu fico sufocado. Ultimamente tá bem complicado. Espero que vocês me entendam, tá? Falta de vídeos. Eu sei que eu tenho que inovar, eu tenho que progredir pro canal um dia chegar a 100 mil inscritos, né? Que tá bem estacionado, tá bem ruim. Tá, gente? Mas tenham paciência aí. Em breve eu vou ver se eu dou uma parada, se eu coloco as coisas em ordem. E tento focar mais aqui nos vídeos, beleza? Bom, e eu queria agradecer a vocês que seguem aí há tanto tempo. Que também dão a oportunidade de comprar esses itens tão nostálgicos e legais comigo. Tá? Vamos lá. Sobre o item de hoje, eu vou fazer uma aquisição de um videogame que também me faz ter uma má recordação. Que eu vou pegar um PS4 Gold. O PS4 Gold, quem acompanha o canal aí sabe que eu já sofri um golpe vendendo o PS4. Que foi justamente um PS4 Gold, né? Um PS4 Dourado. Então hoje eu vou pegar esse game que me remete a esse episódio aí que aconteceu na minha vida, né? Bom, mas como as coisas tem o seu lado bom e o seu lado ruim, esse golpe, por incrível que pareça, no dia, né? Ali naquela circunstância, naquela circunstância, desculpa, foi uma coisa ruim demais. Foi uma coisa muito péssima. Porque, poxa, passando por dificuldades financeiras, emocionais e tudo mais. Aí você tomar um golpe, cara. Um negócio assim que, poxa, era muita grana que eu pegava emprestado para poder fazer as compras e vendas dos videogames. E me manter com isso, né? Mas, assim, hoje em dia eu pensando a um longo prazo, aquele golpe que aconteceu com o PS4 Gold, ele tomou uma proporção tão grande, né? Que muita gente acabou conhecendo o meu trabalho através daquele golpe. Então ficou um algo positivo, de um algo negativo, né? A gente... Aquilo foi transformado em um algo positivo. Que, de repente, talvez, se não acontecesse aquele golpe, eu não teria evoluído. Não teria crescido até o canal, né? Crescido o canal. Conseguido fazer bastante vendas, né? E com isso, tá com um nome forte entre o meio de colecionadores, jogadores e tudo mais, né? No meio gamer, tá? Então, essa é uma lição que eu tenho positiva. Ainda vou finalizar esse negócio do PS4 Gold com vocês, mas em outro vídeo que eu vou falar somente dele, tá bom? Porque eu entrei em processo novamente contra o mercado livre lá e tal, contra o mercado pago agora, né? E aí eu vou explicar para vocês qual foi o final disso daí em um outro vídeo, tá bom, gente? Bom, então hoje eu vou lá pegar esse videogame e depois eu mostro para vocês aqui ele funcionando e tudo mais. Eu acho que deveria ser até um item que eu deveria colocar aqui na minha coleção como, sei lá, é para me lembrar de um marco que aconteceu na minha vida, né? Então vamos lá, gente. Vamos lá, deixa seu like aí no vídeo. Se você não deixou ainda, se inscreva. Se não for inscrito, seja bem-vindo. E vamos pegar esse videogame aí. Desculpa só um pouquinho do desânimo, que eu estou bem estressado, gente. Estou bem carregado mesmo. É problema com o Correios, com essa pandemia aí, foi... Nossa, foi um caos. Problema com o Correios, com o PicPay, com tudo que eu trabalho aqui eu já tive problema, se você tem uma ideia. E ainda estou tendo, né? Mas é isso aí, a gente não pode abaixar a cabeça, né? A gente tropeça, mas não pode cair. Eu estou tropeçando, estou rastejando e não quero cair, gente. Não quero cair mesmo. Então vamos lá, vamos pegar esse videogame aí e vamos para o vídeo. Antes de fazer a caçada lá, eu tenho que passar aqui nos Correios de Itaim. Quem assistiu o começo do vídeo até pode pensar que eu estou reclamando e tal. Eu estou só apenas desabafando, tá, gente? Porque eu sou muito grato. Todo dia, graças a Deus, eu tenho vendas. Todo dia tem vendas. E eu sou muito grato por isso daí, de ter o que fazer, né? Nessa pandemia, infelizmente, não está fácil para ninguém. Beleza? Mas estou indo lá, mostrar aqui para vocês um pouquinho das coisas que foram vendidas. Estou com essa sacola aqui cheia. E vamos fazer as postagens lá. Já estou aqui com o bichão em mãos. Estou aqui ainda no posto. Ali está o correio que eu posto, né? Vou mostrar para vocês aqui antes de chegar em casa. Está ele aqui. Infelizmente, dá para perceber marcas de uso de arranhão, né? Em cima dele. Mas é normal, né? Normal aí de um item usado. Está aqui, ó. Dois controles. Show de bola. Controles em bom estado. E veio três jogos. Aqui, ó. Inclusive, um desses aqui, o rapaz comprou comigo, que me vendeu. Bom, agora só resta saber se o console, ele bate aqui o serial, né? Vamos ver aqui. O serial dele aqui, ó. O final é... Aqui, ó. 8483. Na caixa. A gente vai ver aqui, ó. Vamos lá. Cadê? Não, o serial não bate, ó. O número de série não bate. Mas aí eu posso depois trocar por uma caixa, então, melhor, né? Porque essa daqui, ó, está cheia de marquinhas de uso. Então tá aí, gente. Agora eu vou chegar em casa e fazer os testes. Ver se está tudo funcionando certinho. Chegando em casa, já conectei ele. E agora vamos para o primeiro teste. Vamos ligar. Eu acho que o controle não está sincronizado. Aí. Esse aqui está, ó. Ligou. Então esse daqui, temos que sincronizá-lo. Para sincronizar no PS4, a mesma coisa do PS3, né? É só você encaixar aqui o cabinho de carregar nele, que ele já sincroniza. Bom, deu uma imagem. O rapaz, ele falou para mim que já tinha já um jogo nele ali dentro, já. Que, inclusive, foi um jogo que eu vendi para ele, né? Deixa eu ver aqui. Não sei se ele está formatado. É. Ó, Street Fighter 5. Já está até com o selinho aqui, ó. De garantia. Ah, está formatado. Então, aqui vai ter que fazer todos aqueles negócios. Ignorar. Cadê São Paulo? Vou pôr Rio de Janeiro aqui. Não tem problema, não. Eu preciso ver se ele está lendo corretamente, né? Ó, quem me passou foi o Gustavo. Deixa eu entrar aqui na conta. Só para eu colocar aqui e não ter a necessidade de fazer outra conta. Mas eu vou formatar o videogame, beleza, Gustavo? Não sei se ele vai estar assistindo. Aqui, esse teste é só para ver se ele vai funcionar mesmo. Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Ó. Aí tem que aumentar aqui os esquemas, né? Bom, provavelmente ele está tudo funcionando certinho conforme ele passou para mim mesmo. Esse que é o legal da gente pegar com colecionadores, com pessoas que a gente conhece, né? A gente vai pagar mais caro? Vai, mas você não vai ter dor de cabeça, né? Esse é o preço de você não ter dor de cabeça. Eu estou vendo aqui um detalhezinho no controle, ó. Nesse controle aqui ele tem um detalhezinho aqui, ó. Não sei se é sujeira. Depois eu vou passar um paninho úmido para ver, né? Para ver certinho. E vamos testar os dois controles, né? Ver se os dois controles estão funcionando. Eu gosto de sempre testar num jogo de luta, assim, que aí você pode testar todos os botões, né? Deixa eu ver se desligou. Ah, é que o outro tem que... Ah, cara. Por enquanto eu vou testar um só. Depois do vídeo aí, em off, eu testo o outro. Mas deve estar tudo certinho, né? Ixi, ainda tem atualização. Nossa, vai demorar, cara. Vai demorar. Bom, mas então, ó. Eu vou finalizando o vídeo por aqui para ele não ficar muito longo, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado, tá? Sobre o começo do vídeo, né? Uma coisa que me deixa, que me dá um consolo, seria umas palavras aí que o Japa, ele passou para mim, né? Conforme o seu negócio, ele expande, as responsabilidades e os problemas também são maiores. Então, gente, fica todo mundo com Deus aí. Um forte abraço. Esse console aqui, eu vou tentar deixar ele para a minha coleção, né? Mas caso eu não consiga ir mais para frente, eu passo ele para frente. Como vocês sabem, né? Eu não tenho PS4. E esse daqui seria legal de eu deixar na coleção. Aí, ó. Vamos testar Rapidex. Arcade, história, verso, treinamento. Street Fighter eu não sou muito bom, né? Vocês sabem. Eu sou mais... E também não sou muito fã. Eu sou mais fã do The King of Fighters. Pegar o Ryu, né, cara? O Ken, ele vem mudando muito conforme vai evoluindo os Street Fighters, né? Agora o Ryu, ele parece bem mais com o primeiro, o Street Fighter 2, né? Que é o mais icônico. Vamos lá, tem que apertar aqui. Só esperar, né? É, está tudo funcionando. Atreque-tec-duque. Ih, mano. Ele nem fala tudo. Ah, ele nem fala Itakoku-Setsugi. Como falavam os outros. Pô, mano. Aí não, né? Deixa eu ver se eu sei se eu estou dando especial aqui. Já era, gente. É só isso que você precisa para jogar Street Fighter. Valeu, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.